Agora o dinheiro é um ponto. Só que o dinheiro é mole. Agora vamos para o... Fica pior. Vamos para o joelho agora. O hard. Segundo ponto, manipulação, controle, manipulação e poder. Aqui, meus amigos, como diz você, meus amigos, aqui o chumbo é grave. Liderança abusiva. Liderança abusiva. Então a gente está lidando hoje com uma epidemia. Todo mundo, tudo é abuso hoje. E isso também é um problema hoje. Se você repreende uma pessoa hoje, você está abusando. Imagina Jesus chamando Pedro de Satanás. Ele vai dizer que Satanás hoje. Ele vai tomar um processo, liderança abusiva. Post no Instagram. Vamos separar as coisas. Entendeu? Então, ponto. Repreensão é uma coisa. O que é uma liderança abusiva? O que é abuso clerical? Que são marcas de uma seita. É o seguinte. Você imagina o seguinte. Que um cara é um líder religioso e você estava na lama. Você estava na lama do pecado. Aí eu te encontrei na lama, fui lá, te ajudei a sair da lama, preguei o evangelho para você. Te dei uma roupa nova, trouxe você para a minha casa. Te dei comida. Cuidei das suas emoções. Te ajudei a conhecer a sua esposa. Você conheceu. Eu estava no seu casamento. Você teve filhos. E eu participei da sua vida, da sua conversão. Só que um dia eu chego para você e falo assim. Quando você estava na lama... Sim, joga na cara. Eu te ajudei. Agora você me deve. Então, agora... Escravidão. E agora é o seguinte. Você é meu filho espiritual. Você está debaixo da minha cobertura. E da onde eu venho... Palavras-chave. Da onde eu venho lá do rio, cobertura. Vira um negócio que bota em cima do açaí. Você tem um açaí e você bota cobertura de morango. Entendeu? Essa é que é cobertura. Aí... Eu sou sua cobertura. Eu sou pai espiritual. E daqui para frente... Qualquer decisão que você for tomar na sua vida... Você tem que pedir autorização para mim. Pedir permissão para mim. Tudo que eu falar para você... Você tem que obedecer na hora. Porque... Não olhe para Deus. Olhe para o homem de Deus. Porque se você honrar o homem de Deus... Deus vai te honrar. E se eu mandar você pular... Você tem que perguntar a altura. Você só... Os seus filhos só se casam com quem eu deixo. Você só troca de carro se eu te abençoar. Você só tira férias. Se eu te autorizar previamente... E se um dia... Você me desobedecer. E quebrar a aliança comigo. E sair da minha cobertura. Você está sob maldição. E os seus filhos vão ter câncer. Gente... Isso é real. Se tem alguém nos assistindo que passou por isso... Essa pessoa é um falso líder. É um lobo. Isso é real. Você lembra da parábola dos dois filhos? Sim. Quando o pai... O filho diz que vai sair. O pai amaldiçoa ele? Dá a herança. Deu a herança. Quer ir? Vocês acham que o pai concordava? De jeito nenhum. Mas o pai amaldiçoa ele? De jeito mais nenhum ainda. Então, querido... Você quer ir? Ó. Vai. Eu te abençoo. Só que quando o filho viu a cagada que ele fez... O que ele faz? Pequei contra Deus e contra meu pai. Vou voltar. A pergunta é... Por que... Ele sentiu a vontade a voltar quando descobriu que estava errado? Porque o pai não amaldiçoa ele quando ele saiu. Então, se tem alguém me assistindo e é líder, sempre quando alguém quiser sair da sua liderança, você tem que ser claro e verdadeiro para discordar. Olha, eu acho que você está errado. Eu acho que isso... Deus não está te falando isso. Eu discordo. Mas se você quer ir, eu te abençoo. Porque existe a diferença entre eu enviar e abençoar. Quando eu abençoo, é... Eu te abençoo. Tomara que tudo que você faça seja abençoado. Outra é... Eu estou te enviando para. Quando eu estou enviando alguém, eu estou me comprometendo com aquilo que você vai fazer. Já existe um caminho a se trilhar. Agora, eu estou te abençoando. Vai viver a sua vida. Sabe o que acontece? Acontece, grande parte, grande parte, às vezes, o mais jovem está errado. Mas, às vezes, o mais jovem está certo. E, às vezes, Deus falou com ele mesmo. E está tudo bem. Se esse líder achou que estava errado, e mesmo que ele achou que estava errado, ele abençoou e falou, vai em paz. Mas, se aquele jovem, se aquela pessoa, fala, cara, eu errei, ele vai sentir a vontade de voltar. Porque ele não foi amaldiçoado. E outra, gente, nenhum líder tem autoridade divina de amaldiçoar ninguém em nome do Senhor. Isso é feitiçaria. Entendeu? Então, controle e manipulação. Gente, eu já vi... Eu não abençoo a sua saída. Tem isso, né? Não, isso é o que mais tem. Todo mundo já passou por isso. Isso é bizarro. Imagina, a tua vida agora não vai ser abençoada porque você mudou de igreja. Pô, mano, me dá poder de filho, mano. Me ajuda a melhorar, mano, que eu sou humano. Eu só sei errar. Eu só sei errar, mano. É muito bom, né? Que só sabe errar. Não acerta uma. Mas seguindo. É. Então, assim, essa questão de manipulação, aí a gente tá indo já por requinte de seita. O que é uma seita? É um grupo exclusivo, onde tem a verdade absoluta e onde todo aquele que entra nesse grupo tem que se desligar de todos os relacionamentos do lado de fora, familiares ou não. Então, você não pode se relacionar com ninguém de outra igreja, você não pode ir em nenhuma conferência, você não pode ler nenhum livro que não é daquela denominação. Você tem que abandonar parente, família, tudo. Cara, eu tenho um outro caso que tá no livro aqui. Eu conheço um cara que participou de uma seita no sul do Brasil. Seita valendo mesmo. Não, não. Seita profética. Sim. Não, uma seita evangélica. Ah, seita evangélica. É, evangélica, com nome de igreja, com tudo. E aí ele tava nessa seita, e uma profetisa, o que que ela fez? Na hora que ele foi casar com a menina, a profetisa proibiu os pais do cara de irem no casamento. Meu Deus. Bicho. Do filho. Isso é real. Casamento do filho. É, e os pais não foram no casamento do filho. Porque era na católica. Não. Era em outra igreja evangélica. Era uma igreja evangélica, profética, apostólica. Meu Deus. Não romana. Com chofá, com tudo, com talite, com menorá. Com menorá, tudo. Com menorá. É, ué. Menorá church. E nós somos a verdade absoluta, e agora nós somos a família de Deus. Você não precisa mais dos seus palestras. Tem uma fala bem da hora, assim, que ela é mais... Cara, isso é real. Não, isso é Brasil. Não tô falando que a minha é a correta, mas é a mais próxima da correta. É, tem isso aí. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que vocês vão fazer uma turra e vão fazer um evento. O pastor... Não, não. O pastor proíbe os jovens da igreja dele de irem no evento da morada. Ixi, gente, gente, se o teu pastor te proíbe de ir num evento de uma outra expressão da igreja... Tô falando de igreja, gente. Gente, isso aí é seita. De adolescente eu vivi isso aí. Ixi, quem que eu não vi? Seita. Isso é seita, gente. Isso é requinte de seita. Manipulação, controle... Outra coisa. Eu sou seu pai espiritual. O cara acha que pai espiritual é a mesma coisa que pai paternidade biológica. Que é virar autoridade na sua vida. O que você vai fazer? Pra onde você vai? E outra? Por exemplo, o meu filho fez 18 anos. Hoje ele passou na prova de autoescola. Agora ele tá habilitado. O que significa que eu nunca mais vou dirigir na minha vida. Graça! O Léo tá aqui, o Léo Mafa, porque ele tá aqui, porque ele é meu companheiro de viagem. E ele sabe que eu odeio dirigir com todas as minhas forças. E eu e o Douglas, a gente odeia dirigir. A gente sempre divide. Eu vou na ida e ele vai na volta. Então, assim... Pra dar um burro no momento. É, que ele não sofre um pouquinho. O meu filho tem 18 anos. Ele é meu filho biológico. Ele mora na minha casa. Eu pago as contas dele. Eu que pago tudo. Mas você acha que eu vou escolher a faculdade que ele vai escolher? Não! Eu que vou escolher com quem ele vai se casar? Não! Eu vou tomar essas decisões da vida dele? Não! Eu posso aconselhar, eu posso trazer sabedoria. Mas eu não tenho que decidir por ele. Eu tenho que ensinar ele a ter maturidade pra saber escolher corretamente. E é engraçado que esse tipo de liderança, se dá merda, ele não fica com ônus, né? Não, nunca. Só com bônus. Se dá bônus, irmão. É igual Deus pra ele. Agora se dá errado... Parece que Deus é chaveiro, né? Você já viu essa? A cidade tem 5 mil igrejas. E pra 1.500, Deus deu a chave da cidade. Só pra ele. A chave da cidade. A chave da cidade é muito boa. A chave da cidade. Essa falta de relacionamento e compreensão do plural do reino de Deus é um grande sinal também, né, Fábio? Essa coisa de... Essa... Sim. Exclusividade. Isso é a marca de seita. Isso é a marca de seita. A marca de seita do reino do que nós só temos, só nós na cidade temos a visão, só nós temos o verdadeiro evangelho. Ou às vezes nem é assim que fala, apenas existe a crítica a todos ao redor. Você não tem mais relacionamento com ninguém, você não tem mais relacionamento com... Porque, cara, a gente tá falando de casas, são casas diferentes. Às vezes com comportamentos diferentes ali, mas no básico da salvação precisa concordar com a mesma coisa. Ah, eu venho do movimento de gueto. Profundo gueto. Do profético. Deep gueto. Deep gueto. É. Do profético, do brasileiro e da galera. É a loucura. Não, e aquela galera bem gueto mesmo que não tinha relacionamento muito com o pessoal do mainstream, das igrejas. Cara, se hoje tu me falasse, sei lá, 10 anos atrás me falasse que eu ia pregar numa conferência hoje com 5 mil pessoas, eu ia rir na tua cara. Nunca seria. Nunca que eu ia pregar numa igreja que tinha mais de mil pessoas. Por quê? Era vendido. Porque é chato. Não, porque é chato. Hã? O que é que faz? Pô, chatão, mano. Aí ficava naquela coisa. Che Guevara do gospel. Cara, uma das pessoas que mais... Não, também não. A boininha já tá aí. Um dos caras que mais me ajudou a entender isso foi o Douglas. Primeira vez que eu... No meu primeiro livro, ele leu. Aí me chamou pra gravar um podcast lá com ele. Não, gravar um vídeo com ele. Nem tinha podcast na época. E aí fomos gravar um vídeo e tal e ele começou a falar isso comigo. Ele falou, cara, vocês vivem numa bolha e vocês carregam algo tão precioso. E aí ninguém tem acesso àquilo que vocês carregam. E também, vocês também não têm acesso... Vocês não sabem o que tá acontecendo no resto das... Várias expressões da igreja. E o Douglas é um mestre das linguagens. Não, ele é um mestre. Até demais. Ele tem mais susto às vezes. Douglas, pessoas como o Douglas, como o próprio... O Zayel também, eles... O Tel também. A linguagem é muito plural. A conferência agora do Jesus Cop é muito plural. Os caras dão aula. Começou a conferência do Drogas orando. Aí depois os bravos entraram. A primeira coisa que a Dani fez foi que ela lançou uma rajada de línguas. Começou a orar em línguas. Uma loucura. Logo depois passou o microfone pro Jonas Madureiro a pregar. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Isso se não entrar é Hernandes Dias. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Pra onde que isso aqui vai? Se não entra Hernandes Dias, eu não falo nada. É, eu falei, o que que tá acontecendo? Então assim... Vai pra lá, pra lá, pra cá. E o cara, eu vou te falar. O Jonas Ninja. Da pregação do evangelho. Da palavra. Ninja. Tipo assim, a gente fica assim, ó. Caraca. Arranca a cabeça. O cérebro lá. Então assim... Esse lance de nós só nós temos. E a gente cria um negócio nas pessoas. Ó, fala de seita. Eu descobri que era crente aqui. Eu nunca ouvi o evangelho. É a primeira vez que eu escuto o evangelho verdadeiro. Entendeu? Falácia. Então aí começa esse tipo de exclusivismo. Como se fosse uma torcida. Eu sou da torcida do Corinthians. Mas começa como torcida. É? Começa como torcida. Agora assim, vamos pegar o outro lado. É possível que o cara venha de um troço muito ruim. Não vamos citar os nomes. E aí encontrou a verdade. E aí encontrou o evangelho. É real. Isso também existe. Tudo bem. Também pode acontecer. Mas não é tão normal assim. Mas assim, dizer... Às vezes eu falo assim... Pô, às vezes o cara tá no Rio de Janeiro. Às vezes o cara tá em São Paulo. Pô, o cara tá numa grande cidade. E ele fala assim... Não encontro uma igreja bíblica pra congregar. Não, aí é loucura. Pô, mano. Vamos lá, né? Aí tem alguma coisa errada. É com você, pô. Não, aí é loucura.